A Câmara de Vereadores de Itapema analisa o projeto de lei que estabelece critérios para o uso de recursos da outorga onerosa para regularizar a área da Rua 450 entre os bairros de Jardim Praia Mar, Morretes e Sertão do Trombudo e também na requalificação da orla do bairro Meia Praia com recursos da iniciativa privada e públicos. O projeto cria duas operações urbanas consorciadas, a Operação Meia Praia e a Operação Enzo Borges. A Operação Meia Praia possibilita o engordamento da faixa de areia do bairro Meia Praia e a abertura da Avenida Beira Mar. A segunda operação, chamada de Enzo Borges, em homenagem a um menino que morreu após um choque elétrico na ocupação, permitirá a regularização da área da Rua 450. O assessor especial de governo e planejamento estratégico, Valdemiro Adalto de Souza, explica o que são as operações consorciadas. O que são operações urbanas consorciadas? São instrumentos de política urbana definidas no plano diretor, que é um conjunto de ações, na verdade, coordenadas pelo poder público, mas que envolvem moradores, proprietários e investidores. Na verdade, é a junção de esforços para a resolução de problemas complexos. No caso específico, o problema de mobilidade, de segurança pública e de avanço do mar sobre a faixa de areia, no caso da Meia Praia. E a requalificação daquelas ocupações, a Rua 450, para tentar garantir maior dignidade e condição de moradia e de vida digna para aquelas pessoas. Segundo o assessor, o município pretende construir 120 casas populares para remanejar os moradores da 450, para que seja realizada a urbanização da região, que posteriormente poderá receber a construção de até 700 moradias populares, que poderão ser financiadas por pessoas de baixa renda. O objetivo principal dessas duas operações é a recuperação da faixa de areia, a construção de uma avenida a beira-mar na Meia Praia e de um novo calçadão, e a requalificação das ocupações da 450, com a estimativa de construção de pelo menos 700 moradias populares, de um parque industrial e tecnológico e de uma avenida nas margens do Rio da Fita, ligando a Rua dos Bombeiros à Estrada Geral do Sertão do Trombudo. O projeto de lei foi lido em plenário na última terça-feira, dia 10, e segue para avaliação das comissões. Ele precisa ser aprovado em duas votações antes de ir para a sanção da prefeita Nilza Simas.